Olá, Jesus e Valentinas, como estamos? Eu estou bem, as Kardashian, Jenner, bem caladas. E você sabe muito bem que o ditado diz Criança quieta, levadeza na certa. Eu queria te chamar pra gente conversar sobre o silêncio das Kardashian. Eu sei que quando as bichas tão muda, calada, é porque tá plantando e não é pouca bosta. De início, muita gente pode pensar assim, ah, elas tão quietas porque não tem nada acontecendo. Não, 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 não. Tem um boato rolando de que a Kourtney estaria afastada da família. Kylie e Travis, como a gente sabe, fuenfonaram, como eu já falei em um vídeo que você pode encontrar aqui no card. Tem a possível reaproximação de Tristan e Khloe, já que a mãe do Tristan veio a falecer. E a Khloe foi lá, gostava muito da Andrea, que é a mãe do Tristan. E aí eu acho que isso mexeu com o nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Porque é tristeza, tem Khloe no meio. Tem o casamento do Kanye do Oeste. A Kika reagiu. Você pode não ter percebido, mas ela reagiu. Tem também a overdose do Rob. Nossa, essa lista não vai acabar. É um pra cada Kardashian? As mais importantes, né? E tem também uma fofoca que tá de um sabor, que é a Kylie. Toda doída porque perdeu o posto de mulher mais seguida no Instagram. Não. Ah, você vai perder esse vídeo? Você perdeu o juízo? Espero que não. Espero que não. Que é muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru. Seu família de tretas gringas de tutupão. Que sou o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Siga todas essas redes porque elas formam um ecossistema. Seguindo todas elas, você se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. É aqui, ó. Relação de troca. Entendeu? Beleza da vida. A dança da vida. E vamos dançar também aqui, ó. Vamos falar primeiro do casamento do Kanye. Eu tava evitando falar do Kanye. Porque, nossa senhora, o homem que me dava trabalho. O bicho tá, ó, na surdina. E foi assim, ó, na boca miúda que o Kanye se casou. Quem que foi essa mulher que aceitou se casar com o Kanye depois de todos os vídeos que eu postei aqui no canal? Mona, você é maluca? Porque tava correndo a notícia que o Kanye tinha casado com a Bianca Sensory. E aí a Kika vai lá e me posta vários stories que é assim, barra motivacional, barra indireta. Bem na vibe da Khloe, sabe? Aí tem um que era assim, eu tô muito que na minha quiet girl era, na minha era de garota quietinha, eu não tenho muito a falar. Quando é assim é porque tem muito a falar. Eu tenho muito a fazer. Você é safada, Kika? Eu tô doida pra ficar assim. Ai, Kika, fala pra gente. Vai, fala. E ela... Eu sou tão ocupada. Pra quem assistiu todos os reviews de The Kardashians, principalmente da segunda temporada. A gente viu que a Kika estava ficcionada em falar que ela trabalha muito. E aí em um outro story, de vários, ela postou assim. As pessoas que querem ver você ganhando, vão ajudar você a ganhar. Lembre-se disso. Não, Kika. Você tá sendo Pikmin? Eu não tô dando conta. E o mais estranho, gente, é que o Kanye também tá silencioso. Se foi um pacto entre eles, Kika e Kanye, eu não sei. Ao mesmo tempo que eu acho bom, eu acho ruim. Porque eu gostaria de estar falando sobre o Kanye, mas das últimas vezes que o Kanye tava assim, muito ablador, tava ferindo tantos direitos humanos que eu fiquei mal, sabe? De propagar isso aqui no canal. Meu canal não é disso. O ecossistema tem tantas pombas cor de rosa voando por aí, simbolizando paz e brilho. Uma coisa entre eles é certa. O processo de divórcio que tava rolando desde fevereiro de 2021 foi finalizado. E aí eu tenho informações aqui que é o seguinte. A Kika vai receber 200 mil dólares de pensão mensalmente. Aí eu fiquei pensando assim. Será que o Kanye tá fazendo tanta merda com a vida e a carreira dele? Que ele quer ficar sem dinheiro pra dar pros filhos e falar assim. E aí, Kika? O que você vai fazer? Sustentar os meninos sozinha? Uma coisa que a Kika não teria dinheiro suficiente porque ela é bilionária. Mas enfim, né? Eu acho que o Kanye é tão pestilento de fazer essa espirraça que isso passou pela minha cabeça. E você sabe que é verdade. Tá. Outro acordo desse divórcio é que Kika e Kanye teriam a custódia conjunta e acesso igual a seus filhos. A gente sabe que isso é só no papel, né? Porque a Kika tá com os meninos 90% do tempo. E o Kanye só usa os meninos pra falar assim. Ela está me proibindo de ver os meus filhos. Eu não aguento mais falar churerecantas. E aí, a Kika. Quando ela fala assim. Não tenho muita coisa a falar não. Mentira. Ela foi lá no podcast e essa mulher se emocionou ao falar de como é lidar com a coparentalidade com o Kanye. Que é criar os filhos juntos, basicamente, né? Vai inventar essa palavra nova. Coparentalidade. Nem sei se existe no português. Eu tô trazendo do inglês. E aí, a Kika foi num podcast que chama IRL. In Real Life. Com a Angie Martinez. E aí, a Kika começa a falar sobre como é criar os filhos. E assim, tem umas vezes que eles querem escutar a música do pai no carro. E a Kika tem que segurar a postura dela e falar assim. Eu não vou chorar. Eu não vou me emocionar aqui. Mas é difícil, né? E aí, ela chora. Aí, eu fiquei com dó. E aí, a mulher que tá entrevistando ela fica assim. Olha, realmente, né? Assim, não é que você foi casada com a pessoa mais quieta e discreta do mundo, né, Kika? Chora, chora, chora. E aí, a Kika fala o seguinte. Sim, mas eu tive o melhor pai. E tive as melhores memórias e a melhor experiência. Isso é tudo que eu quero para os meus filhos. Eu só quero que eles possam ter isso, sabe? A gente sabe, Kika. Mas sossego e cana do oeste são dois polos completamente opostos. E aí... Lilo, sai daqui. Sai daqui. Gente, eu tô sorteando um passeio com a minha cachorra. Eu levo onde quer que a pessoa queira passear com ela. Pode passar o dia inteiro com ela. Aí, nesse dia, eu gravo dez vídeos. Ela fica levando o osso para a minha cama. Os brinquedos tudo dela. Cocô agarrado na bunda dela. Ela vai lá e raspa em cima do meu lençol limpo. E adivinha que signo que ela é? Gênios, tal. Qual o quê? O Kanye do oeste. Eu acho que esses dois, ó... Onde tem Lilo, minha cachorra, tem sossego? Não. Onde tem Kanye, tem sossego? Não. Tá vendo? Ó... Eu acho, viu? Eu falei tanto do Kanye que ele falou assim... Ah, é? Eu vou enviar uma alma para encarnar uma cachorra e ela vai pra sua casa, Moreiru. E assim fez. Tá voltando aqui, né? Eu falei do divórcio porque quando o processo foi finalizado, passou dois meses, o Kanye estava tendo uma cerimônia secreta. Secreta não, discreta, de casamento com a tal da Bianca. A Bibi perigosa? Não, não, não. A Bibi é em perigo porque ela tá se relacionando com o Kanye do oeste. O mais interessante é que só foi uma cerimônia mesmo, porque até o momento desse vídeo não tinha casamento de papel passado entre eles. Eu acho que foi só o Kanye espizinhando a Kika, sabe? E aí você pode se perguntar assim... Mas, Breno, de onde o Kanye conheceu a Bibi em perigo? Bianca e Kanye se conheceram porque a Bibi trabalha com a Yeezy desde 2020. Saiba que ela é formada em arquitetura. Yeezy é a empresa do Kanye. E aí é mais engraçado ainda porque o Kanye... O romantismo não morreu, tá? Ele fez uma busca pra Bibi, colocando no título um trocadilho com o sobrenome dela, que é Sensory Overload. Sobrecarga Sensorial. Sensory? Sensory? Que é o sobrenome dela e é uma palavra homófona. Sensory de sentido sensorial com overload. Sobrecarga. Entendeu? Entendeu como a poesia, o jogo de palavras que o Kanye consegue destrinchar viciado em amor? Se é que ele sente amor mesmo ou ele só está apaixonado pela ideia de se apaixonar. Eeeeee... E aí ele começa assim... Acordando com a mensagem, não posso continuar nessa. E a Bíblia diz... Eu não posso ter mais nenhuma relação sexual até o casamento. Acho que por isso que ele casou com a Bibi. Eu sei que é por causa das manchetes. O motivo dela querer partir. Não sei se você sabe, mas eu sigo Jesus. Então você deveria me seguir. A poesia do oeste, né? E o mais engraçadinho é que o Kanye está usando até a anel no dedo. Tá? Com a Bibi. E não sei se você percebeu também. Mas a Bibi assim... Tô uma lembrança leve ali com a Kika, né? Uma morena, bem suda. E tal. Acho que é o tipo do Kanye. Mas a minha pergunta é... Será que agora o Kanye vai sossegar? Porque desde que ele conheceu a Bibi. Que ele começou a namorar com a Bibi, né? Aparentemente ele tá mais de boa. Mas até conhecer a Bibi. Já foi a Irina Sheik. A Shanae Jones. A Julia Fox. A Juliana Nalu. E agora a Bibi em perigo do oeste. O mais importante é... Ele conheceu esse monte de mulher. Uma tarja preta bom. Pra deixar esse homem, ó... No eixo. Até agora... Nada. Não, ó... Kanye! Você precisa de uma tarja preta. E aí... Por falar em sossego. Ou melhor... A ausência dele. Vamos falar sobre a overdose do Rob. Isso aqui tá parecendo um jornal, né? Overdose de Rob Kardashian. Pensa num bafo. Mas assim... Num bafo. Que foi muito bem abafado. É, gata. Do mesmo jeito que as Kardashian adoram fazer manchete. Criar notícia. Eu tenho plena certeza que elas têm o total controle de como abafar. Esconder uma notícia. E a prova é isso aqui do Rob. O Rob, assim... Se não fosse essa notícia, a gente nem ia lembrar que ele existe, né? Porque ele não é muito dos holofotes. Ele é o famoso irmão. O único homem parido pela Kris Jenner. É completamente esquecido no churrasco kardashiano. E assim... Ele até participou, tá? Do reality lá nas primeiras temporadas. E sempre foi muito próximo da Khloe. Inclusive, na época que o Lamar Odom, o ex-marido da Khloe, era próximo da família. O Rob e ele era, ó... Amicíssimos. Mas como um bom kardashiano, o Rob já tem filho. Essa filha dele é a Dream. A sonho que ele teve com a Black China. A sonho é fruto de um relacionamento que foi só o pesadelo acordado. Que, gente... Eu amo a Black China, mas... A mulher destruiu famílias. E aí, o Rob, assim como as irmãs, né? Claro, ele carrega o sangue kardashiano. Então, ele falou assim... Ah, é? Quer saber? Eu vou empreender. Porque a mamacris é assim... Tá olhando pros meus filhos? Então, compre isso aqui que eles estão vendendo, por favor. Em 2019, o Rob foi lá e lançou uma linha de roupas e acessórios. O nome chamava Halfway Dead. Que é, tipo assim... Meio morto, tá? Meio zumbi. E aí, era uma marca de streetwear. Roupas urbanas. Unisex. Vendia caseta. Camisa de manga comprida. Conjunto de moletom. Boné. Broche. E teve também a outra marca que ele lançou. Que era meias de luxo. Chamada Arthur George. E aí, cada par de meia custava 50 dólares. Pergunta se eram umas meias bonitas. Não. Não era. Não é com nenhuma surpresa que nada deu certo, né, gente? O menino não aparece e quer fazer. Ah, e também vendeu os molhos. Esqueci dos molhos do Rob. A sua irmã fazia mais propaganda pra ele do que ele em si. E, pra você ter uma ideia, o Instagram da marca dele não tem uma atualização desde 2020. Olha que distreza. Tem uma parte mais triste da vida do Rob que ele sempre teve uns problemas de imagem dele, sabe? Eu achei ele, ó, um pitel. Mas, se você já assistiu Keeping Up With The Kardashians, dava pra perceber que ele sempre tava desconfortável com o corpo dele. Que ele não se encaixava nos padrões, etc e tal. E não é à toa que, ao passar dos anos, ele foi ganhando peso. E, quanto mais ganhava peso, mais se escondia. E, nessa, ele tá nessa toca há mais de 10 anos. E aí, em 2015, ele foi diagnosticado com diabetes do tipo 2. Aconteceu assim, ele tava se sentindo mal, foi pro hospital, internado, fizeram o exame e falaram Olha, você foi diagnosticado com diabetes do tipo 2. Anos antes disso acontecer, dele receber o diagnóstico de diabetes, a família já andava muito preocupada com o estado de saúde do menino. E não era, assim, de condições preexistentes, não. Ele estava tendo problemas com drogas. Um dos apontados como culpado de introduzir o Rob no caminho das drogas foi o Lamar. E quem disse isso foi a Khloe, ex-esposa do Lamar. Ela, inclusive, falou assim, abre aspas. Rob me disse, estar naquela casa tão escura me fez fazer coisas obscuras. Isso, provavelmente, era na casa do Lamar. Apenas Rob e Lamar sabem o que aconteceu em casa e sabem o que está acontecendo. Isso quem disse foi a Khloe, tá? Quando ela falou que se sentia culpada por não ter dado a atenção necessária pro irmão. Quando Lamar estava desviando o Rob da vida do bem. Ainda em 2016, o Rob se isolou por meses e voltou a ganhar muito peso. Essa foi na época, inclusive, que ele estava tendo término com a Blac Chyna, que estava grávida dele. Olha que clima leve na vida do Rob, né? E aí o TMZ disse assim, O Rob quase nunca sai de casa e já teria engordado cerca de 22 quilos, voltando a pesar quase 137. Rob perdeu sua motivação por causa do ganho de peso, o que reacendeu o medo de que sua diabetes fique fora de controle. E nesse mesmo ano, o Rob não compareceu ao casamento da Kim e do Kanye justamente por causa da sua aparência. E deve ser foda, né? Que as Kardashian, uma coisa que elas são, é perfeccionista com a imagem. Tanto que já não bastava todos os procedimentos, todos os filtros, as gatas vão lá e colocam o Photoshop. Eu já fiz vídeo disso aqui, pode ir lá conferir, por favor. E aí em 2020, parece estar tudo bem, sob controle na vida do Rob, né? Finalmente o Rob estava bem. Foi nessa época, inclusive, que calhou do Rob pedir a guarda integral da Dream. Porque se tem uma coisa que ele é, é um bom pai pra filha dele. O motivo pra ele pedir a guarda é porque ele estava acusando a Black China de abusar de drogas e também de bebidas alcoólicas. Por trás disso, tinha uma fofoca rolando que a Black China estava gastando mais de 600 dólares por dia só com o goró dela. E pra piorar, o Rob diz que quando ele estava pra passar o tempo com a Dream, a filha deles, dele com a Black China, a Dream estava reproduzindo comportamentos da mãe. Comportamentos esses que consistiam em fazer danças sensuais, sem roupa, pela casa. E isso é muito preocupante. Só que no fim desse processo, a custódia primária da Dream foi negada ao Rob. Que destreza. Ainda em 2020, teve uma fonte que falou o seguinte sobre o estado de saúde do Rob. Ele está bem focado em mudar e continuar mudando. Ele parou de comer fast food e mudou totalmente a sua dieta. Ele também parou de beber, o que o ajudou. Ele está se sentindo melhor e vendo os resultados. Rob também está se exercitando de novo e conta com a ajuda de um treinador. Ele se reúne com os amigos para jogar basquete em casa e se diverte bastante com isso. Aí você pensa, poxa, que bom, né? O Rob está bem. Não. Não! Porque chegou o final de 2022 e começou a rolar por aí de um jeito muito estranho. Porque não estava rolando na mídia dos Estados Unidos e sim na mídia europeia. Mais precisamente, na mídia francesa. Tem um perfil no Instagram que chama Aquababy. E aí, no meio de responder umas perguntas lá, falou assim, Tem alguma atualização sobre o Rob Kardashian? Está com a cara de pergunta que o próprio perfil faz para si, sabe? Mas, enfim, ninguém estava falando disso. E aí ele colocou assim, De acordo com a minha fonte direto do hospital, o Rob Kardashian saiu do hospital ontem às duas e meia da tarde. Tem muito print, então eu vou resumir para você essa história que foi o seguinte. O Rob chegou no hospital na madrugada do dia 28 de dezembro com uma overdose de analgésicos, bebida alcoólica e fentanil, que é um opioide. Todas essas substâncias estavam presentes no sangue dele. E aí, assim que ele recobrou a consciência, ele começou a gritar e chorar assim, Black China arruinou a minha vida. Eu quero ver minha filha. Eu só quero curtir minha filha sem aproveitadores em volta. Preocupante. E então, o Rob está internado e vai passar por uma bateria de exames, mas está bem inconsciente. De acordo com a minha fonte, ele chegou inconsciente, pálido e com lábios azuis. O estranho é que seus parentes não estavam muito preocupados em manter os cuidados médicos de Rob. Depois de ele chegar na emergência, não se sabe ainda o porquê disso. Se ele vai para rehab ou não. Detalhe que haviam muitos paparazzi no local, mas estariam esperando a confirmação antes de soltar a notícia nos Estados Unidos. Kris Jenner chegou junto com a Khloe. E Rob disse que não queria ir para rehab. Que só queria ver sua filha. Enquanto Khloe concordou, Mama Kris não foi tão a favor. E Rob acabou sendo liberado do hospital. Quando saiu esse boato, aí é que as coisas ficaram muito nebulosas. Uma notícia da família Kardashian, que não saiu na mídia norte-americana, mas ia sair lá na França. Esse quebra-cabeça está muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar. E aí, lembra que eu falei que o mesmo poder que as Kardashians têm de fazer notícia com o nome delas, elas também têm o poder de barrar coisas sobre elas na mídia? Eu acho que foi isso que aconteceu. É nesse momento que a gente realmente lembra que elas têm esse poder. Tudo indica que o motivo para elas quererem esconder que o Rob estaria precisando de cuidados médicos, que ele teve uma overdose, e que ele poderia ir para uma rehab, é justamente para manter a reputação delas intacta. Agora que elas têm muitos negócios dependendo do nome delas. E não sei se você percebeu, mas teve uma mudança muito grande de posicionamento da família Kardashian. Porque no que pinhap elas eram as barraqueiras, a família cheia de treta, etc. E assim, a primeira temporada de The Kardashians, o novo reality delas, e uma nova emissora, um novo streaming, começou bem. Aí veio a segunda temporada, e os episódios passaram a ser, assim, uma grande público de 40 minutos, que é só elas falando da marca delas. Eu não sei que guinada elas vão dar, se é que elas estão preocupadas com isso, para a terceira temporada. Eu só sei que elas abafarem um caso de saúde sério do irmão, em troca de manter a reputação delas intacta. É outra sujeira. E aí uma coisa que deixou minha sobrancelha levantada, o meu cérebro ocupado de tanta preocupação, foi que juntas as Kardashians começaram a divulgar uma coleção de roupa que o Rob fez, em parceria com a Rick and Morty. Que era, assim, um licenciamento do Rick and Morty. E o mais estranho, é que todas as irmãs começaram a fazer isso, ao mesmo tempo. Tempo este, em que corria o boato de que Rob estaria internado, por causa de uma overdose. Sentiu aí o cheirinho de treta? Eu senti. Isso é uma coisa rara, porque praticamente nunca acontece. Elas nunca falam de nada direito do Rob, porque o menino não gosta de holofotes. E aí do nada, as bonitas vão começar a falar de coleção de roupa do Rob. Outra coisa muito estranha, é que começou a sair uma notícia na People, de que a Blac Chyna estava passando o Natal com a Dream. E assim, essa notícia saiu do mais absoluto nada. Eu acho que era um esforço de mostrar que estava tudo bem com a Dream, no caso, e desviar a atenção do assunto do Rob. Outra coisa muito preocupante, é que no vídeo de Natal das Kardashian, o Rob não apareceu de jeito maneira. E o mais estranho ainda, a Dream, filha dele, estava com a Kim, mas o pai, nem sinal. E a notícia é assim, a Blac Chyna curte o Natal dela, com a dancinha, junto de seus filhos, King e Dream. Olha pra você ver que fofinho os dois no vídeo. Outra camada de preocupação nessa notícia, é que enquanto o Natal ocorreu no dia 24 e 25 de dezembro, sabe quando saiu essa notícia? Dia 30 de dezembro, a gente já estava falando de Réveillon, e a People queimando uma notícia, pra falar de Natal, cinco dias depois, que que isso não passa de uma jogada de marketing. Em jogada de marketing, pode incluir também a Kylie revelando o rosto do Air, o filho dela com o Travis. E isso aconteceu justamente quando, quando saiu a notícia de que Kylie e Travis tinham terminado novamente. Entende como tudo vai ali se encaixando? As Kardashian são truqueira. É por isso que você tem que se inscrever nesse canal, pra ver que as bichas são truqueira, e tudo que acontece eu falo aqui. Deixa um like, se torne membro do canal também, além dos vídeos temos lives semanais. E assim, sobre a overdose do Rob, tem muita gente que sim, diz que ele teve, e outras gente diz que não. Por exemplo, o Paris Hilton, no TikTok só se falava nisso. Agora, a confirmação disso, por parte das Kardashians, você pode esperar sentado, porque eu acho que não vai acontecer não. As bichas estão fugindo de treta, como o diabo foge da cruz. E por falar em fugir da treta, ô gente, a Kylie, você vê que nessas horas, a bicha é leonina, né? Aconteceu que, a Kylie era a mulher mais seguida do Instagram. E, quem retomou essa posição, foi, Selenita Gomes. Ultrapassando Kylie Jenner. E aí, do nada, a Kylie agora, se mostra, super ativa no Instagram. Ela, que tava praticamente aposentando a própria imagem, que só aparecia pra falar dos produtos dela, ou então postar umas fotos aleatórias, tudo bem que assim, na Fashion Week, ela trabalhou. Mas antes disso, nada. Só que a Kylie perdeu o posto de mulher mais seguida no Instagram, eu acho que alugou um triplex na cabeça dela. E aí, ela foi atacar agora a mulher mais seguida, Selenita Gomes. Enquanto a Selena ganhou um milhão de seguidores, e continua ganhando por causa dessa treta, a Kylie tá perdendo. É estranho, porque a Selena postou um vídeo falando que ela tinha exagerado na laminação de sobrancelha. Eu não sei se é esse o nome, não. Mas ela falou assim, ah, gente, será que eu exagerei com a minha sobrancelha? E aí, passou três horas que a Selena postou isso nos stories, a Kylie foi lá, e começou a postar um tanto de foto, como se ela estivesse no estúdio. E aí, depois de três fotos, aparece uma foto assim, isso foi um acidente? E aí, dá a entender que a foto que a Kylie tirou foi um acidente, só que o mais estranho é que isso foi um acidente. Tá escrito aqui, bem próximo da sobrancelha, quer pra você ler bem perto da sobrancelha da Kylie? Lembrando que quando a Selena falou da sobrancelha dela, ela falou, ah, eu acidentalmente. Sentiu aí que tem um shade rolando, né? Como se não fosse suspeito o suficiente, a Kylie me posta em seguida um print de uma conversa dela com a Hailey Bieber, com um hiperfoco na sobrancelha. A Kylie mostrando as duas sobrancelhas, e a Hailey assim, ó, lá assim, ó, a Hailey assim, no print, e a Kylie assim. Eu não gosto de alimentar fanfic, você sabe muito bem, mas sabendo que a Kylie estava tirando férias da imagem dela no Instagram, você não acha que é coincidência demais ela postar assim, ai, isso foi um acidente, ai, deixa eu mostrar a minha sobrancelha aqui com a Hailey. Kylie, mona, é claro que você tá fazendo isso pra ganhar mais seguidores, sua safada, deixa de ser mercenária, mulher. Claro que ela tinha que inventar ali uma mini treta, pra gerar o quê? Falação do nome dela, fazer o nome dela circular, e ela ganhar mais seguidores. Só que você, Kylie, provou do seu próprio veneno de Leonina, se engasgou na própria juba. E ai, teve uma menina que foi lá pro TikTok, e falava assim, gente, eu acho, tá, não sei se eu tô sendo assim, fanfiqueira demais, mas eu acho que a Kylie tava jogando um shade pra Selena. E ai, a Kylie se deu ao trabalho, de ir lá, e comentar assim, this is reaching you guys, tipo, mona, você é maluca? Não teve shade nenhum pra Selena. Eu nem vi os posts sobre a sobrancelha dela. Vocês estão fazendo tempestade em copo d'água, isso é bobagem. E a Selena comentou logo embaixo assim, concordo Kylie Jenner, tudo isso é desnecessário. Eu sou uma fã da Kylie. E ai, é estranho colocar assim, I'm a fan of Kylie. Você tá falando pra quem, Selena? Você não tá falando isso direto pra Kylie, né? Você tá falando isso pros seus fãs, os Selenators. E a gente sabe que os Selenators, eles gostam de proteger a Selena. E as duas comentaram no TikTok de um anônima. Sem se contar que a Selena está muito faladeira no TikTok, porque do nada agora ela tá comentando no TikTok de todo mundo, inclusive de uma menina aleatória, reclamando da treta da Selena com a Kylie e a Hailey. Falando assim, Ai que essa Snapple Baby, nossa, desprezível essa atitude delas. Ai que elas são as Mean Girls, as meninas malvadas. Eu não era fã da Selena, agora eu sou muito fã da Selena. E que não sei o que, que não sei o que. Ai a Selena vai lá e comenta assim, Eu te amo. Oi? Selena? Não entendi. E assim, não é a primeira vez que recentemente acontece um shade disfarçado de, Ai nossa, o que é que tá acontecendo? Por exemplo, a Hailey foi lá e postou um TikTok com a Sem Sal, tá? Sem Sal Jenner, o Cristal Pernudo Sem Sal, em que elas dublam a seguinte mensagem. Não tô falando que ela merece, mas o tempo de Deus sempre é o tempo certo. E isso aconteceu no momento em que a Selena se envolveu numa polêmica por parte do povo, de que eles estavam fazendo comentários negativos sobre o corpo dela, depois de ela ter postado uma foto de biquíni. E ai a Hailey, casualmente, inocentemente, postou isso, mas logo em seguida deletou o vídeo. Suspeito não? Eu como já tinha analisado o comportamento da Hailey antes, num vídeo de expondo os poderes dela, eu acho que foi de caso pensado. E ai uma menina reuniu todos esses fatos lá no TikTok, e a Selena foi lá e comentou no vídeo da menina. Comentou assim, tá tranquilo, eu não deixo essas coisas me colocarem pra baixo. Seja simpático com todo mundo. E tutupau. A Selena, você vê que assim, ela tá ativa no TikTok, não só postando de TikTok, mas também vendo tudo que tá acontecendo relacionado ao nome dela. E ai agora, ela também tá assim, confiante no Instagram. E ai ela colocou uma foto, tomando uma bebidinha, os peitão quase pulando da blusa, e a legenda era, eu deletei essa uma vez, porque eu achei que poderia ser demais, mas, agora eu não acho. Estou me sentindo uma grande gostosa. Ou seja, a Selena não se afetou, com todo mundo falando do corpo dela. Que coisa boa. E ai teve outro TikTok, que a Selena foi se meter. Ela, que agora é o jurídico da Taylor Swift, comentou num vídeo, em que, o Paul tava criticando a reação da Hayley, quando ouviu o nome da Taylor. E fez assim, E ai a Selena colocou lá, Desculpe se minha melhor amiga é, e continua sendo, uma das melhores da indústria. E ai, isso me lembra sim, sabe a foto que a Selena postou, junto com a Hayley? Gente, qual que era o intuito? Não, sério. É uma vibe assim, adoro ser sua amiga. E ai, eu quero acrescentar, um bônus, tá? Um bônus, que eu percebi, o cabelo curto da Hayley, sempre tem um motivo assim, Ai gente, tava cansado de usar meu mega, agora que meu cabelo cresceu, eu tô bem. Só que, no dia 19 de janeiro, a Selena, foi lá e postou uma foto assim, com a Franklin. Lembra quando a gente achou, que a gente ia ficar muito lindas, de cabelo curto? Isso a Selena postou, dia 19 de janeiro. Passou, seis dias, a Hayley foi lá, e postou uma foto de, cabelo curto. Quando você entra no perfil da Hayley, ela quer evidenciar o que? Que ela está de cabelo curto, a ponto de trocar a foto do perfil dela. Gente, eu acho que, pra justificar, a foto que a Hayley e a Selena apareceram juntas, eu acho que foi só, pra Hayley continuar, obcecada na Selena, sem render assunto, de que tinha uma rivalidade entre as duas. Sem se contar que a Hayley, tava assim ó, com medo do documentário da Selena sair, foi lá, e foi no podcast, jogando as notícias assim, vou falar sobre tudo que aconteceu, sobre o relacionamento do meu ex. Mona, o relacionamento nem era seu, você não adianta falar, não era nada, fica na sua. Mas, quem tem cú tem medo, com você deve ter o equivalente a três cú, você tava com três vezes mais medo. e no final, nem falou do Cê, você, se desesperou, à toa. Mas, é aquele ditado, não tem ditado não. Mas, eu acho que a Hayley, tava de rabo preso, e a Selena apertou um pouquinho, a wife foi lá, e ó, não, que, não, 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 A Selena falou que ia tirar um tempo das redes sociais, mas, aí parece que desativou o Tik Tok, mas aí o Tik Tok voltou de novo, só que a Selena, eu amei o comportamento de, quero fazer uma bagunça aqui, e depois falar assim, ah, gente, chega de internet por hoje. E aí, o povo no Tik Tok, tá falando que, a Kylie e a Hayley, são as novas meninas malvadas, as Min Girls, o cancelamento está em cima dela, pesadíssimo, e gente, não foi legal o que elas fizeram, né, vamos concordar aqui, nessa treta, eu estou do lado, da treta, porque a Selena também não é santa, saio comentando, em um tanto de Tik Tok por aí, de gente anônima, Selena, como assim, ao invés de você falar diretamente, com a pessoa que, tá lá, né, atazanando sua vida, ou você que tá atazanando a vida dela, você simplesmente vai, joga em direta, e quando tem um, um confronto mais direto, que é quando a Kylie fala assim, ai gente, vocês estão inventando, que não sei o que, a Lil tá querendo saber dessa treta, a Selena vira e fala assim, ai Kylie, ai esse povo, né, ai que doideira, mas Selena, Mona, não seja maluca, é isso, vem aqui gravar esse bônus, e o vídeo segue, esse vídeo tá muito grande, e aí eu queria te perguntar, se você acha que vale a pena, fazer um vídeo, sobre o suposto afastamento, da Kourtney, e da família Kardashian, e no mais, eu quero saber, sobre, todas as notícias, que apareceram aqui, nesse vídeo, o casamento do Kanye, overdose do Rob, o shade de Kylie, Hailey e Selena, ô gente, a quinta série, já acabou né, já tem muito tempo, eu só sei, que eu tô amando, tá, ai gente, eu postei lá no Instagram, e todo mundo falou assim, meu Deus, eu não tô entendendo, me segue lá no Instagram, rua Breno Moreiro, Breno, que treta é essa, ai que não sei o que, pois tô fazendo um vídeo aqui, pra explicar, e expliquei, e acho que muito bem, modéstia parte, tá bom, e eu quero agradecer, a sua companhia, e dizer que eu te espero, no próximo vídeo, neném. Tchau.